O colchão inflável Até é fácil de guardar Dá pra colocar em qualquer lugar Aí eu vou mostrar pra vocês Eu também nunca comprei Eu não sei nem como é que enche direitinho Mas tem tudo lá Comprei a bombinha, comprei o colchão Aí eu vou mostrar pra vocês, ok? Esse é o colchão novo inflável Que nós compramos, né Artuzinho? Pra gente ficar dormindo aqui na sala Enquanto a gente assiste os desenhos Do Discovery Kids, do Arthur Eu vou encher ele pra nós, tá? Ó, gente, ó o tamanzão do colchão, ó É colchão de solteiro, tá? Olha, é plástico aqui Aqui em cima é bem aveludado Ah, tu tá fazendo a festa aqui Olha que a gente nem encheu Tá? Vou mostrar a bombinha pra vocês aqui A bomba é essa aqui, gente Vou encher o colchão pra nós aqui Aí eu encaixo o bico, tá? A tampinha que vem pra vedar ele mesmo Eu já coloquei ele na ponta, tá? Encaixei ele ali E agora eu vou Agora eu vou começar a encher Beleza? Aí começa a se encher, ó Desse jeito Agora o próximo passo Eu vou mostrar o colchão Já cheio pra vocês, tá? Aí, ó O Arthur tá debaixo do colchão, gente Gente, o colchão tá ficando grande Não sei se dá pra vocês verem Tá vendo? Tem que ter um pouquinho de força Meu filho tá enchendo aqui Tá vendo? Eu vou curar o colchão E esse foi meu vídeo do colchão pra vocês, tá ok? E se vocês gostaram do vídeo, gente Clique em gostei, olha pra mim Se inscrevam no meu canal, tá? E compartilhem nas redes sociais também, ok? Até o próximo vídeo